Fala pessoal, olha a encomenda do Aliexpress. Será que... Vamos ver. Corceiras. Eu vou ver se eu venho com a mulher. É isso aí pessoal. Vamos ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Não esqueçam de se inscrever no canal. Clicando aqui nessa bola aqui. E de escolher qualquer um desses outros vídeos que vão aparecer aqui. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Deem sugestões e comente. Falou.